Esse corte tem um patrocínio de CPEIRA. A CPEIRA inventa, a gente reinventa. Outro dia eu parei para abastecer o carro aqui na Barra e o frentista que eu conheço, que é o posto que eu sempre abasteço, olha, o meu filho voltou, voltou lá do Catarro, do lugar e do mundo árabe jogando futebol de salão profissional. Profissional. O profissionalismo existe aqui, por exemplo, no Brasil? No Brasil existe, no Rio de Janeiro não tem condição... Qual é o melhor centro de futebol de salão hoje? Hoje está no Sul. Hoje está no Sul do Brasil. Matias Barbosa, né? Paraná, Rio Grande do Sul, hoje as melhores equipes estão lá. Teve uma época que o Ceará dominou o mercado. O Ceará tinha o Sumove, que foi um dos maiores times de futebol de salão do Brasil. Mas hoje... Como é que chamava o craque de lá? Leonel, Kaká, grandes monstros sagrados do futebol de salão. Mas e tinha um outro... Brinquinho. Maria? Ah, não, é Manuel Tobias. Manuel Tobias. Manuel Tobias, que eu não fico em cima do muro. Que eu vi jogar. Eu acho o Falcão um cara monstro. O maior de todos. Falam que eu fui o maior de todos dessa geração. Eu não gosto muito de falar isso, não. Comparar, né? Porque eu não gosto de comparar. Porque você teve o Serginho do Vila, que todo mundo diz que foi o Pelé do futebol de salão. Mas eram outros tempos. Hoje você vê o Falcão, mas pra mim, um jogador mais completo que eu vi dessa geração, Manuel Tobias. Manuel Tobias, né? E aí